Safenados e safadinhos. Você é um safenado ou você é um safadinho? A voz dele tá melhor do que antes, né? Tem mesmo uma armação nisso aí, viu? Tudo bem, meu? Mas você não quer dizer... Você já viu corrida de homem pelado? Então chega cedo em casa. Eu quero saber se você é um safenado ou um safadinho. Eu sou mais safadinho, né? Aliás, como todos os brasileiros. E o Pedro de Lara é um safenado ou um safadinho? O Pedro de Lara é uma das reservas morais da nossa televisão. É um homem que luta. Ele é do tempo que havia calcinha e sutiã, não é? É o bigode erótico da televisão. Mas, do Fausto, eu pensei que você não fizesse média, pô. Não. O Pedro de Lara é uma das reservas morais da televisão? Reservas morais. Um grande atleta de Alcova do passado. E qual é uma das reservas imorais da televisão? Eu.